Olá, eu sou Márcia Belmiro, formadora e mentora de coachs e idealizadora do programa Kids Coach. Hoje eu vou trazer para você mais três coisas bem legais que se você ficar atento, ligado, você vai gerando naturalmente aumento da sua autoridade, da sua credibilidade, do seu reconhecimento, seja no ambiente online ou no ambiente offline. A primeira delas que eu te digo hoje é o seguinte, use suas forças, use suas virtudes. Você sabe exatamente quais são suas virtudes? Todos somos muito virtuosos. A questão é que alguns de nós têm clareza dessas virtudes e se apropria delas. Outros simplesmente nem sabem quais são suas virtudes. Então usar essas virtudes naturalmente faz com que você não precise pegar emprestado de ninguém o que é virtuoso dos outros. Isso te dá autoridade natural, porque é seu, é próprio, é único. Você tem uma marca registrada, você é um ser único, belo por si só. E quando você consegue ter essa apropriação, esse entendimento profundo, e não é um entendimento intelectual, é um entendimento, é um sentir profundo, isso te dá por natureza o seu estilo, o seu jeito, a sua propriedade. A outra dica, enaltecimento vem dos outros, por termos oferecido algo engrandecedor e valoroso de verdade a alguém. Toda vez que queremos nos enaltecer, não nos enaltecemos. Ao contrário, nos colocamos numa posição até menor, Porque o enaltecimento, ele vem como uma consequência de algo que de fato entregamos para alguém, ou para vários alguém, e isso trouxe valor na vida, no entendimento, no crescimento, na evolução das outras pessoas. E aí sim as pessoas nos enaltecem. Então se você quer enaltecimento, não se auto enalteça, simplesmente dê, entregue, faça algo verdadeiro, produtivo, positivo, para que as pessoas queiram automaticamente, ou não, enaltecer você. Não como você dê para obter o enaltecimento, dê porque isso é bom, é gostoso. Entregue-se o melhor, porque isso é bom, é gostoso. E o enaltecimento poderá vir ou não das outras pessoas. Mas só assim o enaltecimento tem sentido e tem o verdadeiro valor. E por fim, a terceira dica de hoje. Estando na nossa humanidade, nós não precisamos dizer o que não somos, dizer de coisas que não fazemos. Nós precisamos simplesmente, na nossa humanidade, nós erramos, nós nos enganamos, nós às vezes fazemos coisas que não foram as melhores, e nós nos expomos. Na nossa humanidade, nós somos uma grande autoridade. Na nossa fragilidade, nós somos aquilo que de fato somos. E as pessoas creem em nós, veem em nós algo verdadeiro, sincero, autêntico. E isso gera autoridade, isso gera credibilidade. E a credibilidade, gente, é a base da autoridade, é a base do reconhecimento. Pessoas críveis, elas têm muito mais condição de gerarem autoridade e reconhecimento. Sinta-se humano, sinta-se você mesmo, use seus melhores recursos. Essas são as dicas do dia de hoje, do nosso filme de hoje. Continue acompanhando a gente no canal do YouTube, inscreva-se nele, compartilhe nossos filmes. E nós estamos aqui continuando a trazer conteúdo de valor para você. Um grande abraço! E aí Tchau! Tchau!